Oceolivrai, esse pecado eu tô ligado que errou Também chorou, provou com a própria dor Agradeço a minha mãe que me criou, me educou, me ensinou Respeito vem do berço, junto vem o peso Por morar no gueto conheço o preconceito Se não tem dinheiro, se é favelado ou maconheiro Acendo o isqueiro, a cada cara eu vejo o desespero O pesadelo não tá entendendo, vai vendo vários irmãos descendo Na corda pra cova, sua mãe que não aguenta chora Joga rosa no peito a revolta, queria seu filho aqui de volta A lágrima que cai na foto borra, mano acorda Você que tira essa história, atrás de joia Gamba gambé na nóia, nessas horas até te forja É uma ilha sem volta, mano não chora Você conquistará sua vitória, mesmo que todo mundo olha Pensa na sua derrota, virão as costas Mas tudo que vai volta, sorrindo na tristeza ou na derrota Mas sempre tem aquela fita que te pega pelas costas É tipo gelo, se derrete por inteiro Ao ver sua família, seu parceiro no enterro É mau veneno, a saudade vem por dentro, corro, hein Sobre pra trazer sim, caminho, 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 caminho A vitória do destino, em torço, só por seus atentos Você pode mais, todos os guerreiros caem Apenas os fracos, irmão, fica pra trás Nessa guerra que não traz paz São apenas os seus reais Anjos que viram rivais Maginais, canibais A sua história é você quem faz Onde quem tem, pode mais Quem não tem, corre atrás Em meio ao desemprego Causa até medo na humilde parceiro 22 anos no vermelho Carregando peso, pique camelo Servente de pedreiro Você tem o meu respeito Acordo bem cedo Me lembro da minha coroa Dizendo o que da vida você tá querendo Com filho pequeno Agora tá crescendo Conhecendo o seu talento Senhor, eu quero paz Não só neste momento Na brisa que vem com o vento Refresco os pensamentos Não consigo expressar meu sentimento Me sinto se rompendo A cada minuto aprendendo Segundo tá valendo Me lembro de quando era pequeno Se iludia com o homem morcego Me esquecia de quem me criava Sem medo Dona Maria Mando um milhões de beijos Beijo, beijos Sobre pra fazer fio Caminhos guerreiros A vitória do destino Entre nós Só por seus atentos Só por seus atentos Tchau, tchau.